Aqui na Escola de Vela do Lique, a gente ensina as crianças de 7 a 15 anos a velejar no barco da classe Optimiste, que é um barco escola no mundo inteiro, que forma velejadores até de nível olímpico. E é um barco super simples e seguro de aprender a velejar. Quando a criança chega para fazer a primeira aula, a gente ensina primeiro os nós e os equipamentos do barco e faz uma aula teórica para elas aprenderem uma noção de vento, terem uma noção de como que o barco veleja. E após isso, a gente, para os alunos mais iniciantes, leva no bote para eles darem uma olhada nos alunos que já estão velejando há mais tempo. E quando eles se sentirem seguros em velejar sozinhos ou com uma instrutora, a gente coloca eles no barco para assim eles aprenderem a velejar sozinhos. Os cursos duram normalmente, são das nove ao meio-dia, todos os sábados. Para uma turma de iniciantes, a gente pega aí mais ou menos de quatro a seis meses até que eles comecem a velejar sozinhos com mais confiança. E após isso, eles vão mudando de níveis. Aqui na nossa escola, a gente tem três níveis. E o último nível seria a nossa equipe de vela, que são velejar na categoria já de estreantes e veteranos e participam de campeonatos, representam o clube e a flotida. Essa equipe de vela funciona das duas às cinco da tarde, nos sábados também, e treinam das terças e quintas também, em virtude de calendário de campeonatos. É só irrer! Onde na ilha! Dia de luz, festa de sol, um barquinho a deslizar no macio azul do mar, tudo é verão, o amor se faz num barquinho pelo mar, que desliza sem parar, sem intenção. Nossa canção vai saindo desse mar e o sol, beijão tantos, dias tão azuis, volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar. E a vontade de cantar, céu tão azul, ilha do sul e o barquinho a um coração, deslizando na canção, tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão, então, o barquinho vai, a carinha vai. Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar. Volta do mar, deslizar e a vontade de cantar, céu tão azul, ilha do sul e o barquinho a um coração, que desliza na canção, tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão, então... Não sei, é mais emocionante que os outros esportes, porque você tá na água, você veleja com o vento, então pode estar um vento muito forte, pode dar uma tempestade e é bem legal. A vela, na verdade, ela entrou em um momento onde a gente tava procurando uma atividade completamente diferente pro Luan, pelo fato dele ser uma criança muito tímida. O ganho que nós tivemos foi muitas amizades, foi toda essa natureza maravilhosa que a gente tem aqui na lagoa. São... é uma atividade ao ar livre que traz um benefício muito importante, né, pra criança principalmente, principalmente sim em questão de decisões. Ele tem que tomar a decisão no momento certo, o vento muda e ele tem que saber exatamente o que ele tem que fazer naquele momento. O companheirismo, o companheirismo, eles tem que ter uma união, a equipe, enfim, todos eles se ajudam. Eu acho muito interessante também essa parte onde os iniciantes, eles têm os padrinhos, que os mais velhos auxiliam os mais novos, obviamente, eles têm as professoras, mas enfim, quando eles estão lá dentro, um sempre ajuda o outro. Eles sempre estão, né, numa equipe muito, uma equipe muito organizada. Então, eu acho que a vela, ela acabou trazendo muitos benefícios, não simplesmente só pelo fato de estar praticando mesmo o esporte, mas é, sempre a gente busca o esporte, mas ele tem um fundamento diferente, né, e a vela, eu acho que ele tem tudo isso. Obrigado.